Eu tenho o prazer de receber aqui o vereador Pastor Anistaldo do PSC. Seja bem-vindo, Pastor. Prazer, Roberto. Estar aqui novamente, retornando aqui a esse programa de grande audiência. E o prazer é todo nosso, né? Hoje, pelo jeito, é o dia do PSC, né? Já saiu o Geraldo daqui. É verdade. Os dois são do PSC. Aliás, ele também é pré-candidato a deputar. E uma coisa que eu estou repetindo aqui a todos, pessoal. Nós temos que botar na cabeça o seguinte. Quanto mais deputados estaduais e federais Guarulhos tiver, mais dinheiro Guarulhos vai ter. Isso é muito simples. E nós temos capacidade de eleger 10. Eu não estou exagerando. 10 deputados estaduais. Então, vamos pensar muito nisso daí. Bom, o Pastor Anistaldo acabou aprovando um projeto muito interessante aí. E parece que todo mundo acabou gostando da ideia que é um projeto sobre infância sem pornografia. Parabéns pelo projeto, hein? Agradeço, Roberto. E, assim, estou muito feliz com a aprovação desse projeto. Projeto 2693 de 2019. O projeto que a gente protocolou lá atrás. Mas você sabe que teve problema da pandemia, aquelas paralisações, né? Mas, graças a Deus, na penúltima sessão, nós tivemos a aprovação do projeto Infância Sem Pornografia. Que é um projeto, explicando rapidamente aqui, que vem proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de pornografia. Seja ele escrito, através de áudio, vídeo. Então, o projeto, ele tem como finalidade proteger a criança. Porque a criança, em especial, esse que está na rede pública de ensino, né? Dos 3, 4 aos 11 anos de idade. Ele está na fase de desenvolvimento. E o que o projeto vem fazer, sem sombra de dúvida, proteger este período de desenvolvimento da criança, para que ela não veja qualquer tipo de pornografia. E, de certa forma, você também está defendendo a família, de um modo geral, né? Que é a raiz e a base de tudo, não? Quando a gente fala desse projeto, Roberto, eu até fiz o discurso na casa. Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento especial aos vereadores, né? Aliás, na segunda votação, eu estava um pouco doente e não participei da sessão. E acabou tendo 26 votos. Foi a presença de... foi unânime, né? Porque todos os vereadores que estavam na casa, acabou votando. Então, assim, quando a gente fala do projeto, a gente fala que o projeto, ele tem um cunho... Ele não tem um cunho religioso. O projeto, ele tem um cunho de proteção à criança, porque são essas crianças que serão o futuro do amanhã, né? São elas que estarão aqui fazendo programas, né? São elas que estarão nas câmaras municipais, né? Sim, claro. Do nosso estado. Então, esse projeto, ele foi pautado também em estudos, né? Em pesquisas. Porque, Roberto, vale salientar que boa parte dos adultos que consomem hoje pornografia, ele iniciou lá na faixa etária. Isso é estatística. Iniciou naquela faixa etária lá de 7 a 11 anos de idade. Então, assim, preocupado em preservar o desenvolvimento moral da criança, nós apresentamos este projeto na casa e, graças a Deus, né? Graças a Deus, recebemos o voto em sua totalidade dos vereadores que estavam na casa e foi aprovado. Aliás, acabei de falar agora com o prefeito, né? Para a sanção desse projeto, que é um projeto extremamente importante. Pô, o pessoal das meninas aqui já estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, hein? Pessoal, vamos marcar os amigos e vamos deixar seu like. A Luciana está dizendo sobre os trabalhos das meninas que estarão aqui fechando o programa. Catarina Araújo, boa noite, Samuel. E vereador, pastor Anistaldo. Um abraço a Catarina. É, pré-candidato a deputada estadual, PSC Catarina, está aqui com a gente. Mariana Valle, projeto além do desapego, vem com tudo, meninas! Tem seis meninas aqui, olha que bacana aqui. Tânia Lara também, Alessandra de Paula, Adriana Catarina Araújo, está falando do pastor Anistaldo, cuidando das nossas crianças aqui. Isso é extremamente importante e essa questão de deputados, nós temos que pensar direito. Porque se você não gosta de um, mas tem outro e tem outro, é importante focar na cidade, não pastor? Não tenho dúvida, Roberto. Aquilo que você iniciou falando, né? Da importância de elegermos os deputados aqui da nossa cidade. Até porque a cidade de Guarulhos é uma cidade grande, né? Cidade de 1 milhão e 400 mil habitantes. A primeira, né? Depois da capital. Então, assim, é uma cidade que tem condição de eleger vários deputados estaduais. E nós estamos aí também nessa fileira daqueles que pretendem ir para a LESP, para justamente trabalhar com a nossa cidade, buscar mais investimento para a nossa cidade, em especial, nas áreas que a gente tanto necessita, né? Saúde, educação, segurança pública. E por que não dizer, na área social também, porque a gente vem de um período de crise aí intenso, né? E a gente precisa muito de investimento na área social da nossa cidade para atender, sem sombra de dúvida, os menos favorecidos. E eu estava dando uma olhada assim por cima, nos pré-candidatos a deputados. Não temos muito não, viu? Não chega a 20 aí. Para valer mesmo, deve ter uns 8, 10. Então, gente, vamos escolher esses que são para valer aí e vamos centrar fogo, centrar voto, né? O pastor é evangélico, você que é cristal, católico, evangélico, escolha. Tem vários, né? O pastor está aqui e ele vai ser, caso tenha sido eleito, não vai ser deputado só dos evangélicos. Será deputado de toda a cidade. Então, nós temos que pensar e pensar isso com seriedade. Eu estou focando nisso, gente, porque nós estamos precisando de dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para a infraestrutura. E, olha, os deputados têm algumas emendas impositivas. É bom frisar isso, deputado? Não tenha dúvida. Os deputados têm essas emendas, né? Que ele pode estar fazendo e fazendo referência aos municípios, né? Do Estado. E, estando atuando na Assembleia Legislativa, ele não só está representando os municípios, né? Como fazendo aquele papel que é semelhante ao papel do vereador. Representando a população, né? Para o governador e fiscalizando o governador. Então, assim, Roberto, você tem mais do que razão quando você diz que os municípios, em termos gerais, não só Guarulhos, precisam, né? De deputados que sejam da sua cidade, para lutar por sua cidade, para buscar, né? Recurso do governo estadual e trazer para o nosso município, para o desenvolvimento melhor da nossa cidade. Por exemplo, essa questão do metrô, eu quero frisar muito. Se nós tivéssemos quatro, cinco, seis deputados, o metrô já estava aqui há muito tempo. Não tenha dúvida. Muito tempo. Não tenha dúvida. Porque imagine só, na hora que o governador falou assim, vamos cortar recurso do metrô de Guarulhos. E se tem dez deputados guarulenses, ele corta? É difícil. É difícil porque, sim, são dez votos, né? Na casa, né? E ele vai pensar seriamente, ele vai te cortar qualquer verba que já está destinada, né? Que já está prevista. O que o guarulhense pode esperar do senhor? Ah, não tenha dúvida. Muito esforço, muito trabalho. Acima de tudo, seriedade. Porque hoje, Roberto, é assim, o que a população exige antes de todo o esforço do político é a seriedade no trabalho dele e a honestidade. A população, de modo em geral, ela está um pouco cansada, né? Daqueles políticos que entram na política apenas para figurar como político, né? O que a população quer? Pessoas que tenham compromisso, né? Diretamente com a população. Que realmente represente a população e que faça valer o voto de todo cidadão, que é o voto de confiança, né? E não tenha dúvida que, quanto deputado na Assembleia Legislativa, pastor Anistaldo estará lutando muito pelo nosso município. Não tenha dúvida disso. Nessas áreas que nós já falamos aqui, áreas da saúde, segurança pública, educação, né? Acima de tudo. E por que não falar novamente, que eu bato muito nessa tecla, né? Que é assistência social. A gente precisa, o Roberto, né? De certa forma, inibido a desigualdade, né? E a cada dia mais, buscar uma cidade mais justa e mais igualitária a todos. Tem muita gente nos acompanhando também pelo Instagram, Tribuna Livre. Procura aí, arroba Tribuna Livre no Instagram e também no Tribuna Livre 1. Tem um pessoal aqui nos acompanhando também no nosso canal do YouTube, além do Facebook. Aqui estamos com uma galera grande aqui. Obrigado aqui pelo pessoal. Todos, Ney e Bernardo, vereador, estamos acompanhando aqui. Ivanildo Jabá, todos muito, muito aqui. Qual o grande problema da cidade nós temos, senhor vereador? Roberto, assim, ao meu ver, a saúde, ela é uma área muito deficitária, né? E não é nem por culpa do atual prefeito, né? Nós estamos saindo de um período de crise extensa, né? Da pandemia, muitas pessoas perderam, sem sombra de dúvida, os seus convênios, porque ficaram também desempregados, né? Verdade. E, obviamente, isso acaba gerando maior dificuldade na área da saúde. Então, é assim, obviamente, que nós temos outros problemas no nosso município, né? Mas, quando a gente fala de saúde, a gente vê que a nossa cidade ainda é muito deficitária quanto à questão saúde. Mas, não tenho dúvida, né? Como você falou, com alguns deputados ali na Assembleia Legislativa, buscando recursos para a área da saúde, eu tenho certeza que dias melhores virão. E, estando lá, não tenho dúvida que essa será uma bandeira que a gente vai levantar com muito afinco, em especial, Roberto, lá para a região Pimentas, que eu sou oriundo de lá. Eu ia falar justamente dessa questão, que são... Sou oriundo da região Pimentas. Quem conhece o pastor Anissaldo como parlamentar já em três mandatos sabe da nossa luta ali por melhoria para o Hospital Pimentas, porque é um hospital que é grande, é um hospital que atende uma população muito grande e tem muita dificuldade o Hospital Pimentas. E não tenha dúvida que a gente, estando ali na Assembleia Legislativa, vamos fazer uma força muito grande para ver o Hospital dos Pimentas funcionando como deve funcionar. 100%, né? 100%. 100%. Tem espaço lá para colocar equipamento. E já nós temos que pensar, pessoal, no hospital na região do São João, que é o lado de cá, porque aí já abarca também bom sucesso toda aquela região. E para isso nós precisamos de muito recurso. A gente só vai conseguir, como muitos deputados federais e estaduais. Não estou dizendo nomes aqui. Você escolha. Tem muita gente boa aí. O pessoal está falando aqui vários nomes. Escolha, porque a periferia está muito carente ainda, deputado. Não tenho dúvida, Roberto. Sempre a região periférica da cidade é uma região que mais sofre, né? Em todos os âmbitos, né? Mas, assim, essa é a busca de quem faz política séria. É buscar essa igualdade para todos. Se a região central da nossa cidade tem uma saúde melhorada, a periferia também precisa ter. Tem uma escola melhorada, a periferia também precisa ter. E essa será sempre a luta de todos os políticos, daqueles que trabalham com seriedade, daqueles que buscam, sem sobra de dúvida, diminuir a desigualdade social. E essa é a nossa luta. É a nossa luta. Cada dia fazer políticas justas para que a gente possa diminuir a desigualdade social em todos os âmbitos. Seja na educação, seja na área de saúde, área de segurança, em todas as áreas, que a gente possa diminuir essa desigualdade nas regiões das cidades. Hoje o tempo ficou um pouquinho mais curto, pastor, mas eu gostaria que o senhor viesse aqui semana que vem, queria desenvolver mais um pouco essa questão da nossa periferia, principalmente nos pimentos com relação à CCR Nova Dutra, que deveria ter uma atenção maior por Guarulhos, que está faltando pontes ligando um lado ao outro, túneis que poderiam ser feitos ali. Já tem declíveis que estariam muito mais rápido do que aquele eterno tribo de bom sucesso, que mesmo terminando não vai desafogar toda aquela região, que ela cresce assustadoramente. E o senhor sabe, o senhor conhece bem a região, existe alguns pontos na rodovia Presidente Dutra que poderiam ser feitos túneis por baixo da rodovia, lógico, sem causar grandes transtornos. Não tenha dúvida, desafogaria bastante, porque como você falou, o retorno de bom sucesso é uma luta eterna dos governos para melhorar aquela região. Já visto agora mesmo o prefeito Guti tem feito um esforço tremendo para tentar melhorar aquela região e o retorno de bom sucesso. Mas Roberto, tem aquela questão também do fluxo, que a cada dia aumenta, as pessoas transitam mais com o veículo e isso a cada dia aumenta o trânsito. Mas vamos lutar, vamos lutar para que as coisas melhores, também a questão do trânsito na nossa cidade. Profeta Betinho, Deus abençoe grandemente o pastor. Um abraço, Betinho. O vereador pastor tem meu voto e no Jardim Munhoz estamos apoiando porque o vereador trabalha. Eu agradeço. Joas Rodrigues, pastor Anistaldo, melhor nome para deputado estadual de Guarulhos. Agradeço, Joas. Quem quiser falar com o pastor Anistaldo, como é que faz? Temos as nossas redes sociais aí, né? Pastor ou é só PR Anistaldo? Pastor Anistaldo. Colocou pastor Anistaldo, já aparece no Insta, Face, né? E temos também os nossos escritórios, né? Temos escritórios na região Pimentas, temos o nosso gabinete, que não é um gabinete de vereador, é um escritório para a população poder falar conosco. E sempre à disposição, Roberto. Sempre à disposição da população. Pastor Anistaldo, é essa simplicidade, continua sendo. E eu tenho certeza que se Deus nos levar para lá com apoio da população, continuaremos assim, simples e atendendo a população. Primeira entrevista vai ser nossa. Não tenha dúvida, cara, não tenha dúvida, até porque você é um dos jornalistas da cidade que mais dá esses espaços para que a gente possa falar, né? Que a gente possa também se comunicar com a população. Não tenha dúvida disso. Vou pedir para a assessoria que está escondendo atrás das câmeras ali, para já reservar uma data semana que vem, se ele tiver espaço, para vir aqui rebater e reafirmar alguns compromissos, se não der semana que vem, pelo menos na outra semana. Sim. Ele estar aqui. Será um prazer, agradeço mesmo de coração a oportunidade que você sempre tem dado para a gente aí. E conta conosco, Roberto, aquilo que for possível. E parabéns pelo lançamento do teu livro, que era para mim estar lá, mas não deu, que eu estava voltando de viagem, né? Mas eu soube, foi maravilhoso, né? Sucesso total. Parabéns. Li pouco, mas te prometo que vou ler. Leia. Total. Tchau. Tchau.